Olá pessoal, bom dia, tarde, noite, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou eu, Kai. O de agora é um AF, Afonismo Filosófico de Anime, e o anime da vez é Hatarakimen, uma frase dita por uma personagem que é a protagonista, no caso, a Hiroko Matsukata. Hiroko Matsukata fala uma frase que eu achei interessante, eu não lembro que episódio, mas eu vou ver aqui se eu peguei, eu não sei se o chart é do mesmo episódio, mas eu acho que é. Talvez seja o episódio 3, suponho que seja, se não for o episódio 3, paciência, tá? Mas ela fala uma frase bacana, eu vou debater essa frase hoje, nesse AF de anime, tá? A Hiroko Matsukata, na verdade, além de ser a protagonista, ela é uma workaholic, e ela tem uma perspectiva de vida bastante resiliente. É uma... ela não que seja resignada, mas ela é bastante resiliente, no sentido de que ela sabe o dever dela, e ela é motivada e se motiva pra cumprir o papel dela, sabendo das dificuldades da vida e tal. E ela é muito forte, a personagem é muito forte, é muito interessante. A frase que ela fala, é uma frase bastante ímpar também, tá? E eu vou ler ela pra vocês e a gente vai tentar debater um pouco que diabos a gente pode trazer dessa fala, por assim dizer. Prazer assim, ó. Trabalho, orgulho, etiqueta, diligência, senso comum e tudo mais. 70% disso tudo, de tudo isso, é completamente inútil. Não, melhor dizendo. Isso não faz o menor sentido pra começar. Essa frase é muito negativa. Muito negativa. E eu lembro que nesse episódio, se eu não me engano é um episódio sobre um... Também tem um companheiro de equipe dela, ele trabalha com fofocas, ou... O dia-a-dia, meio slice of life, coisas banais. Ele não tem valor na... São picuinhas, né? Ele não tem nenhum tipo de peso na revista, da qual ela faz parte também. Mas quando você pensa em trabalho... O que é trabalhar, né? Vamos pensar o que é trabalhar. Trabalho nada mais é do que você se manter vivo. Claro que dentro da sociedade você criou uma regra. Trabalho tem uma separação da vida do lazer, né? Momento de trabalho, momento do lazer, momento pessoal, momento privado. Privado no sentido de que você vende alguma coisa. Quando você vende alguma coisa, você ganha algo em troca. Você vende a mão de obra e ganha dinheiro. Vende a mão de obra e ganha dinheiro. É um ciclo, né? Só que pense em quando o trabalho não era uma coisa considerada troca. Embora sempre seja uma troca. Por quê? Eu preciso comer. Eu vou trabalhar pra caçar. Eu preciso... Sei lá. Ter uma colheita. Então eu vou trabalhar pra colheita existir. Vou trabalhar na lavoura. Eu preciso de água. Eu preciso trabalhar pra carregar água, pra trazer água pra mim. Ou ir ter água e pegar água. Enfim, é trabalho. Trabalho é o ato de existir. Por assim dizer. Mas faz sentido existir? Essa é uma das questões. Mas não quer dizer... Não é uma questão nihilista, assim, de... Ah, tira todo o sentido. Vão embora e tal. Desliga as luzes e bora. Não é essa a pegada. A pegada é... O trabalho alienado. O trabalho extra da sobrevivência. Tipo, tudo bem. Você precisa de comida. Você precisa de água. Você precisa de abrigo. Você precisa de alguma tecnologia. Alguma eficiência. Alguma... Algum conforto. Algum avanço. E o resto é descartável. Mas quando você trabalha, você sente... Realmente construindo o mundo. Construindo o mundo no trabalho, no sentido de comida, água. Conforto. Abrigo. Entre essas coisas que eu disse que você precisa. Porque o que você precisa, ao trabalhar, é o que você provê. Todo o trabalho que você faz, você está provendo alguma coisa necessária para o outro. Trabalha não é trabalho para si mesmo. Trabalha para o outro. Se você está costurando, você está fazendo uma roupa. Ou para você, ou para o outro. Se você está na agricultura, você está trabalhando na lavoura. Ou para você, ou para o outro. Se você trabalha com microchip, você trabalha ou para você comprar o celular, ou para o outro comprar o celular. Então, o trabalho tem sempre o outro como reflexo. Como identidade paralela. E quando você pensa nisso, será que você consegue estar fazendo isso de maneiras corretas e não alienadas? Ou você está anestesiado e não tem sentido no que você faz? Em grande parte, a anestesia é o que gira no mundo do trabalho, né? O orgulho. A etiqueta. O que é o orgulho? O orgulho é você ter auto... ego, né? Um auto-ego, uma espécie de vaidade. Você se sentir poderoso, se sentir empoderado, se sentir melhor. Você achar que você... Alguma característica sua merece elogio, por assim dizer. Orgulho de alguma coisa. O orgulho de alguma coisa que você possui também. O orgulho de alguma coisa com a qual você é próximo. Eu tenho orgulho da minha filha. Eu tenho orgulho do meu cachorro. Mas, de algum modo, você tem orgulho de alguma coisa que está vinculada a você. Não tem como você ter orgulho de alguma coisa não vinculada a você. Tipo assim, ter orgulho da folha de papel ou da Mariana. Está vinculado. Porque você leu a folha de papel. Alguma coisa que preencha essa folha de papel tem a ver com você. Então, tudo bem. Agora está vinculado. Aí você tem orgulho de uma coisa que se vincula a você. O orgulho tem vínculo. Você tem que ter um vínculo onde você se sente engrandecido. Você se sente representado. Você se sente, de um certo modo, recebendo alguma coisa. Você se sente positivo. Etiqueta. Etiqueta é comportamento. Como você se comporta. Se você se comporta adequadamente. Diligência é compromisso, né? Se você é comprometido. Se você é pontual. Se você é proativo. Se você tem um bom resultado, um bom processo. Se você é capaz, competente, eficiente. A diligência. O quanto você é bom em fazer o que você faz. Tipo, sei lá. Sou bom em correr. O quão bem você corre. Em quantos segundos você faz 100 metros rasos, né? Diligência. No trabalho de esportista, no caso. Se você não é esportista, mas é um cara que faz um violão. Você é um luthier. Qual a diligência pra fazer um violão? Qual a técnica que você tem pra mexer com a madeira? Mexer com... Sei lá. Não sei nem como faz o violão. Mas entender a lógica, né? Então, se você é um escritor. Qual a diligência de escrita que você tem? Se você escreve bastante. Qual a habilidade de escrita. Qual o cenário. Qual o personagem. Qual a riqueza do produto. Por assim dizer. Qual é o preço. O preço não. O brilho do produto, né? No caso de um livro é mais simples, né? No caso de um trabalho bem feito, também é de boas. Você lava bem a louça. Você é diligente pra fazer o trabalho da escola. Você vai e entrega um trabalho bem feito. Entendeu? Então, esses pontos. Então, temos o trabalho. O orgulho. Que é a vontade. O reflexo voltando pra você com grande vaidade. Onde você se sente recompensado. A etiqueta que nada mais é que um comportamento preciso e pontual e inquestionável, né? Um comportamento que não aceita a crítica, né? Não tem como você criticar o comportamento porque ele tá correto. A diligência nada mais é do que o processo, né? Então, o processo de eficiência em qualquer tipo de vínculo, né? Você tem um processo de eficiência no vínculo do resultado. Lembrando que trabalho também víncula com o resultado. Senso comum e tudo mais. Senso comum é... É nada mais do que linguagem em comunicação, né? Então, senso comum que é a linguagem em comunicação. Junta tudo aqui. Trabalho, orgulho, etiqueta, diligência e senso comum que é a comunicação como um todo. E tudo mais. É sociedade isso aqui. Ele tá refletindo exatamente o que você é como entidade individual, né? Mas existindo, existindo aonde? Na coletividade. Trabalhando para o outro. Tendo orgulho de alguma coisa que reflete em você, mas aquela coisa que reflete em você é outra. Ter orgulho de alguma coisa que não é você, mas da qual você se apropria. A etiqueta é a corretude para ser bem visto. Por quem? Pelo outro. E a diligência é um trabalho bem feito que garante um bom resultado não apenas para você, mas também para o outro. Então, sempre tem um outro aqui oculto, por assim dizer. E o senso comum que é a conversa também é a relação ao outro. O outro sempre tá oculto. 70% de tudo isso é completamente inútil. Trabalhar é inútil. Orgulho é inútil. Etiqueta é inútil. Diligência é inútil. O senso comum é inútil. Essa frase é forte. Será que essa porcentagem que ela cita de que é inútil trabalhar? Depende do resultado. Para que você tá trabalhando? Você tá trabalhando para si mesmo, para o outro? Você tá alienado. Você tá consciente da sua própria realidade. Função. Você realmente tá 100% desperto, por assim dizer. O orgulho que você sente é meritoso? Ou é um orgulho hipócrita, falseado? Como é que você... Como é que é o objeto do seu orgulho? Ele é um objeto que mereces... Para que que tem o orgulho? O orgulho realmente é necessário. Hierarquia. Porque você cria uma hierarquia, né? O orgulho, ele cria uma espécie de aura. Essa aura que reveste aquilo que você se orgulha. Realmente existe. Essa aura real. Aura que dá valor, no caso. Etiqueta nada mais é do que você... Sigue regras. Sigue regras te faz bem. Tá asfixiado. Tá sentindo plenamente livre. Ou não. E a diligência nada mais é do que você estar paranoico com o resultado. Você consegue ficar focado e ignorar tudo ao redor para cumprir o objetivo e a missão? Você é tão diligente ao ponto de você menosprezar as suas vontades para cumprir o resultado? Para cumprir com a sua obrigação? E o senso comum é a comunicação. Você tá se comunicando direito com as pessoas? Você tá se sentindo amado? Você tá se sentindo aceito? Você sente calor humano nas relações? Sente que você tá sendo... Como pode dizer? Aceito? Você tá sendo recompensado? Você sente gratificação ao existir no senso comum? Ao existir com os outros ao redor? Na comunicação você sente gratificação em interagir com pessoas? Ou você sente que as pessoas estão distantes? Que você está sozinho? Que você está abandonado? Então o senso comum está se efetivando ou não está se efetivando? Esse é um ponto também. Ele se efetiva ou não se efetiva? De acordo com a frase que 70% do seu esforço em trabalho, seu esforço em orgulho, seu esforço em etiqueta ou diligência ou senso comum é completamente inútil. Porque o mundo é vazio, por assim dizer, e aí continua, não, melhor dizendo, não, melhor dizendo, isso não faz o menor sentido para começar. É inútil, mas não é aquele inútil no sentido de que não tem uma consequência, de que não tem um lastro de causa e efeito, que não é amarrado uma coisa na outra. Não é nesse tipo de visão de inútil. É inútil no sentido de que não faz sentido. Por que não faz sentido? Esse é o ponto. Onde eu encontro o sentido? A alma da frase é, onde está o sentido? Quando você trabalha, onde está o sentido? Quando você sente orgulho, onde está o sentido? Quando você tem etiqueta, comportamento, onde está o sentido? Quando você é diligente, proativo, eficiente, onde está o sentido? Quando você exercita o senso comum, onde está o sentido disso? Se a pessoa fala que não faz sentido, ou o menor sentido, ou não tem sentido nenhum, né? O menor sentido, no caso da frase, talvez dê para interpretar como sentido nenhum também. Para começar. Isso não faz o menor sentido para começar. Você percebe que tudo trabalho é em vão. Tudo orgulho é vazio. Toda etiqueta é inútil. E toda diligência dá em lugar nenhum. E que o senso comum é uma ilusão. Se você chega nesse nível de nielismo, isso é um nielismo, por assim dizer. Nesse nível de descrença, de desvínculo com a realidade. Como diabos você encara o dia de amanhã? Essa é a pergunta. A pergunta é, como diabos você encara o dia de amanhã? Se o seu trabalho, seu orgulho, a sua etiqueta, a sua diligência, a sua vida é vazia. Por que você vive até o amanhã? Por que você acorda de manhã? Para viver o dia inteiro. Até acabar o dia. O que te motiva? Essa é a pergunta. No caso da Heroku. O que motiva ela? É a determinação. Ela é determinada. Mas determinada por quê? Se ela tem esse tipo de consciência. Ela tem parte isso, mas ela anestesia. Ela se sente compelida pela determinação a ser alguém que não desiste. Continua caminhando. Continua vagando pelo vazio. Mesmo sabendo que o trabalho é sem sentido. Que o orgulho é sem sentido. Que a etiqueta que o comportamento dela é sem sentido. Que a diligência também não tem sentido. Mas ela precisa exercer essas quatro funções. Por que ela precisa? Porque caso ela não finja no palco da realidade, no palco da encenação, interpretando o papel de adulta dela, nada fica de pé. Nada fica de pé. E não é só ela que faz a interpretação desse palco da realidade. É todo mundo. É eu, é você, é o fulano, é o ciclano, é o João, é a Maria. Todo mundo, todo mundo está sem o menor sentido, porque não consegue encontrar esse sentido em última instância. Criando sentido em tudo, mas sem jamais conseguir tocá-lo. Você cria um sentido ilusório, um sentido tênue, uma névoa. E você vê nessa névoa uma imagem, uma miragem. E essa miragem é a realidade, e essa miragem, e essa realidade, na miragem, é o seu sentido. Ele evapora. E o trabalho, o orgulho, a etiqueta de diligência, o senso comum, desaparecem na miragem. E você não pode deixar a miragem desaparecer. A ilusão tem que ser permanente. E você tem que continuar interpretando o seu papel. Assim como quem te criou interpreta o papel dele, assim como quem criou a sua mãe e o seu pai interpreta o papel dele, assim como todo mundo na sociedade, que é parte da sociedade humana, interpreta o seu papel. É um papel mecânico, é um papel existencial, mas é um papel que não dá em lugar nenhum. É um teatro de roteiro aporético, de roteiro sem fim. É de percurso vazio, por assim dizer. A palavra vazio me vem muito fácil na mente. De percurso inconclusivo, pra dizer assim melhor. Percurso inconclusivo, sem conclusão. Sem resposta. Então a frase que a Hiroko falou é me sucinta esse tipo de argumento. Me sucinta esse tipo de argumentação, me sucinta esse tipo de raciocínio. Tá? E eu acabo por aqui. Tá? Pensem aí se vocês acham, concordam, discordam. Onde tá o sentido? Procure o sentido das coisas. Eu não vejo também. Eu faço a mesma coisa que a Hiroko. Vou trabalhar, eu acordo todo dia, eu tomo meu café da manhã. Eu vou trabalhar. Pra ganhar dinheiro. Pra quê? Tem que trabalhar com... Com maneira determinada, diligente. Eu tenho que ser competente. Eu tenho que ensinar as pessoas. E eu faço isso e me auto-pressiono pra isso. Pra quê? Eu tenho uma etiqueta, um comportamento, uma persona. Eu tenho orgulho das minhas aulas, em certo sentido. Porque eu propago informações. Pra quê? O senso comum. O debate entre pares. A reforço mútuo, né? Um reforça o outro, né? Na mesma ausência de sentido, um reforça a ausência de sentido no outro. Pra quê? Pra mim não faz melhor sentido. Eu concordo com a frase. Tá? Pra mim é mais do que completamente inútil. É... É desesperador. Mas, eu também, assim como a Hiroko, engulo em cerco. Continuo. Continuo. Amanhã eu vou acordar de novo. Fazer a mesma coisa. Vou gravar mais um vídeo. Pra quê? Pra quê eu gravar o vídeo? Falar comigo mesmo? Autoterapia? Sim. Autoterapia. Só por isso. É bem essa ideia. Mas, pessoas. Falou, Zay. Até a próxima. Mais um vídeo gravado sem sentido nenhum. Nessa rotina aqui de... Canal Rótero da Vida. Até mais, hein?